Música Na tarde desta terça-feira dia 12, a Comissão de Cidadania se reuniu na Câmara Municipal de Assis para analisar três projetos. Dois deles envolvem a área da saúde. A presidente da Comissão, Viviane Del Massa, deu mais detalhes dos projetos discutidos. O primeiro projeto foi da conscientização da educação sobre a endometriose. Esse é um projeto bastante importante para as mulheres. A gente precisa conscientizar, precisa colocar na mídia, porque é um projeto que visa entender para as pessoas terem sucesso. É uma doença, mas com o diagnóstico correto, com o diagnóstico precoce, dá bastante resultado. Então, é um projeto que está aqui na nossa pauta no dia de hoje. Também nós tivemos o projeto que é do calendário oficial da síndrome de Burnal ou síndrome do esgotamento profissional. Esse assunto ainda não se discute, mas também de extrema importância. Porque hoje a gente vê que existem muitas pessoas que são diagnosticadas com depressão, mas às vezes não é depressão. Principalmente depois dessa pandemia que as pessoas tiveram triplas jornadas. Então, professores trabalharam presencial, trabalharam remoto. As pessoas da UTI, os técnicos de informática também tiveram excesso de trabalho. A saúde que trabalhou com esgotamento. Quantas séries que a gente viu ainda falando dessa questão do esgotamento. Então, essa síndrome de burnout veio aqui para a gente transformar isso em lei e começar a mostrar para a população que existem diferenças nessas situações. E, por último, foi discutido aqui a Semana Municipal do Incentivo à Educação Financeira no calendário oficial do município de Assis. Também é um projeto bastante importante. Não visa uma faixa etária. Porque quando nós falamos de estudar o financeiro, a gente já pensa em uma faculdade de economia, de administração. Não, visa todas as faixas. Inclusive, o projeto nos coloca a importância de você trabalhar lá na primeira infância. Quando nós trabalhamos uma criança, damos essa conscientização para a criança, nós conseguimos ter adultos que planejam melhor a sua vida financeira. Hoje a gente vê que números no Serasa, no SPC, está crescendo depois dessa pandemia também. Então, se a pessoa tiver essa consciência financeira, saber se planejar, evita tudo isso. E como que a gente faz isso? Com a educação. Através da educação, nós trabalhamos essa condição. Então, esses foram os projetos que nós estudamos, nós analisamos, que, por sinal, os três projetos tiveram um parecer favorável dos vereadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto